Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a comprinha de um conjunto de crópede e calça em alfaiataria que eu fiz. Bom, gente, eu tô extremamente apaixonada pelo tecido alfaiataria, né, e por conjuntos, porque o conjunto fica muito fácil de você combiná-lo ali, né, já tem ali a parte de cima e a parte de baixo combinando, então eu tô amando comprar conjuntos. É, bom, o topzinho, né, o crópedezinho é esse aqui, optei por comprar nesse tom de pink chiclete, né, acho uma cor linda, maravilhosa. Ele tem essa alcinha aqui grossa, né, a frente dele é básica e aí atrás ele tem esse zíperzinho aqui. Muito bonequinha! Bom, a calça também é maravilhosa, gente, deixa eu abotoá-la aqui. Bom, a calça, né, ela é assim, tem esses bolsos aqui na frente e ela traz aquela vibe calça cenoura, né, é uma calça, assim, um pouco mais curta, ó, apertadinha aqui na perna, fica lindo, gente, com sandalinha, né, com tamanquinho, sapatilha, mule, e ela veio com esse cinto maravilhoso. Hoje eu tô preferindo, gente, comprar roupas que já venha com o cinto, né, porque marca ali a cintura, né, fica bem mais bonito o look, e você acaba não tendo aquela preocupação, né, de colocar uma calça lá e ter que ficar caçando um cinto que dê certo, né? Então, quando a calça já vem o cinto, acaba facilitando, né, um pouco mais a nossa vida e acaba sendo bem mais bonito, né, porque é um cinto, assim, igual ao tom da calça, né, igual ao tecido da calça, então é muito lindo. Bom, gente, essa foi a comprinha, se vocês gostaram do vídeo, curte, deixa algum comentário e se inscreve no canal pra mais vídeos como esse.